O estudo é a coisa mais gratificante que a gente tem para nossas vidas, né? O que a companhia pode te ofertar, que é algo que é seu, é algo que enriquece e que eu acho que muda a sociedade como um todo, né? Então, acho que é o maior legado que uma companhia pode deixar aí para os seus colaboradores e colaboradoras. Em um mundo de trabalho em constante mudança, investir na qualificação dos colaboradores não ajuda apenas a tornar os ambientes de trabalho mais produtivos, ajuda também a criar cidadãos mais desenvolvidos. Pensando nisso, a ICL Aditivos e Ingredientes Unidade de São José dos Campos, em parceria com o Alicerce, desenvolveu o projeto de formação dos colaboradores das fábricas para investir na formação educacional dos colaboradores da sua fábrica em São José dos Campos. A ICL acredita muito no poder transformador da educação e nós sabemos que isso pode beneficiar os nossos colaboradores em termos de crescimento e evolução profissional e pessoal. A Alicerce entendeu o nosso desafio e propôs um programa bastante interessante que aderiu com as nossas operações. Nós precisamos que cada vez mais os nossos funcionários, os nossos operadores se qualifiquem na área técnica, mas existia um certo gap inicial que pudesse alavancar essa qualificação para que eles tivessem o embasamento necessário para começar a fazer um técnico em Química ou mesmo um curso superior. Além das matérias base, que faz um enriquecimento, um nivelamento, traz mais condições de avanço para os alunos. Além dessas questões, a gente trabalha a parte de cidadania, a gente traz pontos importantes com relação à legislação de trabalho, a gente traz questões de saúde do trabalhador. Então nós observamos que as aulas impactaram positivamente na qualificação das pessoas, dos nossos colaboradores e colaboradoras, porque isso trouxe autoconfiança, melhorou a comunicação das pessoas, o relacionamento interpessoal. Eu gostei muito do projeto porque todo mundo gosta de se investir, ter um investimento em você, isso é muito bom, e também agregou muitas coisas para mim, com matemática, português e também sobre a comunicação que ficou melhor com meus colegas de serviço. Mudou principalmente a interação com o pessoal que participa do curso, as dinâmicas que a professora faz, muito bacana, né? E a gente fica muito tempo fora da escola, voltou a somar com português, matemática, as dinâmicas que o pessoal faz, muito bacana. Mais aprendizado, né? Coisas que a gente tinha esquecido na escola, a gente retomou, então foi muito importante, né? Falar um pouquinho da evolução da turma é algo muito gratificante, tanto nos estudos quanto no desenvolvimento pessoal, é algo que você vê no dia a dia deles. E isso também no trabalho, no dia a dia, na desenvoltura, no conhecimento, então trouxe só benefícios. O rendimento está sendo maior nas atividades, a gente pode perceber já, eles estão tendo mais criatividade diária nas operações, o pessoal está mais dinâmico também nas atividades, já está sendo visível essa melhora aí com o nosso time. Trouxe um ganho da cultura, desenvolvimento, né? É a comunicação no dia a dia dentro da área de produção, isso foi muito valorizado, né? Posso dizer como um todo o Alicerce trouxe muito benefício, né? Então foram disciplinas muito focadas no dia a dia operacional mesmo do pessoal. É, eu acredito que o conhecimento fica pra gente mesmo, é uma coisa que a gente, a experiência a gente guarda com a gente, né? E a coisa bacana é demais pra mim, porque soma no dia a dia o que a gente aprende, então a gente leva pro resto da vida, né? O conhecimento. E aí E aí Tchau.